Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amigos. Meus amigos aí do outro lado. Hoje vai ser um vídeo completamente diferente. Eu não queria fazer esse vídeo, mas eu pensei, né? De alguma forma, pra muita gente eu sou uma pessoa pública, né? Não adianta eu vir aqui mostrar minhas flores, não adianta eu vir aqui fazer um replante. Hoje o vídeo não é pra mostrar a orquídea. Hoje o vídeo não é pra mostrar um replante, que eu agradeço. Todo mundo fala que eu ajudo. Mês de dezembro agora, dia 21, vai fazer dois anos que eu perdi meu esposo. Até hoje eu luto com essa batalha, tomo alguns remédios. E há uma semana que meu irmão, dois anos mais velho que eu, estava internada. Um câncer que estava na coluna. Foi pro pulmão, do pulmão foi pra cabeça. E essa noite ele não resistiu. Há dez dias ele estava entubado. E não resistiu. Daqui dá pra ver a torre do apartamento dele. Eu ia lá quase todo dia, tomar um café com ele. A gente era muito, somos, né? Uma irmandade muito unida. O que acontece com o outro, sofre muito. Peço desculpa. Não queria chorar. Essa noite eu não, eu não dormi. Eu desmaiei, né? Porque quando a gente toma um remédio pra dormir, a gente não dorme. A gente desmaia, né? É obrigado a dormir por causa do remédio. Então eu peço, carecidamente, Se cada um de vocês aí puder fazer Sua oração Você que é católico, protestante, evangélico Somos um só perante a Deus, né? O importante é que nossas orações cheguem lá pra Deus e Nossa Senhora Que ela conforta, né? Os nossos corações, né? Porque a família dele Não é só esposa e filhos, né? É a nossa família E quando a gente ama de verdade O coração dói O coração sofre O corpo sofre Tudo fica Nebuloso Tudo fica frio Tudo fica triste Quando meu esposo faleceu Eu demorei muito tempo pra Pra falar, né? Mas Agora é 10 horas e 10 minutos Daqui 20 minutos ele vai ser sepultado Mas como ele contraiu o Covid Não vai Vai só chegar e vai ser sepultado E eu não vou Eu acho que esse golpe pra mim vai ser muito ruim No mesmo cemitério Nas mesmas salas Por onde Meu esposo passou Então Eu não vou Eu tava ali de baixo Conversando com as orquídeas Porque elas é que me põem de pé Né? Claro Primeiro Deus Meus filhos Minhas noras Meus netos E elas Elas me põem de pé Aí eu Como choveu a noite Eu tava ali virando Um valeu de ponta cabeça ali Pra tirar a água Que estão dentro dos brotos Conversando com elas, né? Pedindo que elas me ajudam Porque quando minha esposa faleceu Eu ia desistir Eu ia Porque eu não tinha força Eu não encontrava força Ele que me ajudava Ele falava assim Maria, você não quer ir Comprar uma orquídea? Eu ia replantar Ah O que que eu pego? Ele me poupava de tudo, né? Aí agora Outro golpe, né? Então assim Hoje não temos replante Hoje não temos florações Eu pus aqui atrás Em homenagem a ele A gente tem que ter muita fé em Deus E por isso, gente Que eu falo Eu falo muito isso A gente tem que viver hoje Como se fosse o nosso último dia Aqui na Terra Porque a vida é muito preciosa Meu esposo se deitou E não acordou mais, né? Nos deitando E não acordou mais Meu irmão Dez dias Internado E entubado Mas não adianta A gente não podia visitar A dor maior É de não poder ver, né? Não poder visitar Não saber como que está Mas Deus sabe de todas as coisas E a gente tem que pegar força em Deus, né? Porque se não for Deus E eu agradeço aí A cada um de vocês Que sempre está me jogando pra cima Sempre está falando coisa boa Ao meu respeito Sempre está desejando saúde Pra mim Pra minha família Sempre está me elogiando Elogiando meu trabalho Então pra você Hoje Eu só peço uma coisa Que você ore Por mim Pela minha saúde Que já não é tão boa assim Já é frágil Então eu peço muito a Deus E te agradeço Do fundo do meu coração Cada um que fizer uma oração pra mim Só agradeço a Deus Pela minha saúde Eu já te agradeço imensamente É Eu acho que a gente tem Nós que somos aqui, né? Esse Essa caixinha Essa caixinha Que é o YouTube, né? Acho que a gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que Tratar você aí Como se você fosse da nossa família E eu me sinto assim Quando vocês me deixam entrar na casa de vocês Eu sinto que eu faço parte dessa família E com certeza vocês fazem parte da minha família Porque é uma história de muitos anos, né? Tem pessoas que me acompanham aí Desde que eu comecei Isso pra mim é muito gratificante Saber, né? Que nesse momento Quando esse vídeo for pro ar Desse lado aí tem alguém Orando por mim E eu agradeço Não sei como que vai ser hoje Porque eu não quero ir O Ariel tá aí Ficou comigo Muito dolorido Quem ama sua família sabe, né? É um momento desgastante Porque essa partida Ela é assim É É pra sempre, né? Não tem essa coisa assim Ah, ele foi viajar Vai ficar fora cinco anos Daqui cinco anos A gente se vê Não é assim, né? Bom seria, né? Ah, eu vou ali E já volto Não Não é assim Então eu peço Desculpa, né? Essa semana Não vou por vídeo Semana que vem Deus sabe De todas as coisas, né? Amanhã é outro dia E É isso, gente Eu tô Sabe Parece que eu não Parece que eu não tô em mim, né? É uma sensação horrível É uma sensação de impotência Os lábios secam Parece que a alma sai do corpo É uma sensação de vazio De impotência De tristeza De tristeza De luto mesmo Assim Eu olho hoje Tá um sol bonito Mas sabe assim A gente só vê tudo escuro Tudo preto Parece que as portas vão se fechando Se fechando Se fechando A gente não vê uma luz No fim do túnel A gente não vê uma luz no fim do túnel A gente não vê uma luz no fim do túnel Uma pessoa boníssima Um pai de família excelente Mas um esposo maravilhoso E um irmão Fora de céu Fora de céu Aquilo que eu falei Somos muito unidos Muito unidos Estávamos com um grupo Para falar diariamente Sobre o estado dele Para não desgastar uma pessoa só Aí ontem Quando não veio no grupo Eu já Aí quando foi sete horas Veio a notícia Já saí do grupo Já Não quis saber de mais nada Tá bom gente? Peço perdão por esse vídeo Mas Em consideração a vocês Eu queria muito falar com vocês Essa semana toda Fazendo vídeo Eu dava risada Que vocês falam Que adoram me ver Dá risada, né? Mas só Deus sabe Meu coração estava sangrando Na hora que eu desligava o celular Voltava à realidade Enquanto eu estava aqui Falando com vocês Eu entrava Eu entrava nessa Essa caixinha aí Desse mundo aí Desse universo E aí dentro eu me perdia Perdia com vocês aí E eu agradeço Do fundo do meu coração Agradeço a cada um de vocês Que Deus leve muita luz Muita paz Que abençoa cada um de vocês Aí tá? Meu beijo Meu carinho Meu respeito Minha admiração Que eu tenho por cada um de vocês Tá? Sejamos felizes Gente, vamos viver cada dia Como se fosse o último Porque a gente nunca sabe Quando a gente vai partir dessa terra E deixar pessoas sofrendo Deixar pessoas Sangrando mesmo Tá bom, pessoal? Fiquem todos na paz aí Mais uma vez eu peço perdão Peço desculpa Mas eu devia isso pra você aí Que fala Um dia que eu fico sem postar vídeo E tava preocupada Tá? Fiquem em paz Meu beijo Tchau 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 Tchau